No vídeo de hoje eu trago pra vocês um dos plugins gratuitos mais interessantes que eu já vi nos últimos tempos. Eu tô falando do JS Inflator, um plugin que promete ser o clone do Sonox Oxford Inflator, que é conhecido aí por ser um plugin que eu, vamos dizer assim, raro, né? E que promete, que realmente faz coisas incríveis, como você aumentar níveis de volume de forma fantástica, sem distorcer, sem você perder a qualidade. E os caras criaram um plugin que é um clone desse plugin, que é caríssimo inclusive, custa 150 dólares. E claro, o clone é gratuito. E se é bom e gratuito, eu não poderia deixar de trazer aqui no canal pra você. Quer conhecer esse plugin que promete ser revolucionário e fantástico JS Inflator? Então, vou te pedir pra deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e vem comigo que eu vou te mostrar. Antes da gente ir pra tela do computador e eu te mostrar o JS Inflator, eu queria te convidar pra conhecer o meu mais novo curso de produção. Eu tô falando do Grave Você Mesmo, a sua banda. O meu curso de produção de bandas é um lançamento, tô lançando ele esse mês e você vai acompanhar todo o processo da produção de quatro músicas de uma banda, onde você vai ver um produtor musical dirigir os músicos, como captar bateria acústica, baixo amplificado, guitarra com amplificador também, como dirigir uma vocalista. Cara, de forma fantástica você vai aprender como dirigir a sua banda e também pode até ter uma renda extra produzindo bandas da tua região, né? Porque você vai aprender as manhas de como lidar com esse tipo de situação. Além, claro, de acompanhar todo o processo de gravação, edição, mixagem e masterização. É um curso bem completo, que você ainda vai ter um desconto de 100 reais nesse mês de lançamento e três bônus exclusivos. Se interessou, o link tá aqui na descrição, é o primeiro link da descrição. Corre lá, garanta a sua vaga que essa promoção é só durante o mês de lançamento. Vamos lá pro JS Inflator. E eu tô aqui já no site. Como ele é um plugin de código aberto, o site dele não é lá grandes coisas, né? Ele fica aqui naquele GitHub, né? Então pra você baixar, você tem a opção pra Mac ou pra Windows, tá? Eu vou baixar a versão de Mac. Você baixa aí a versão que for referente ao seu sistema, beleza? E é bem pequenininho, cara. Ele tem aqui, vem com dois arquivos, né? O GUI original, que é uma versão com visual mais zoado, assim. E essa GUI aqui, Threat, que é a versão mais nova. E aqui você tem o Inflator Package. O que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que, no caso do Mac, vir em Macintosh HD, tá? Vai ter que vir também em Biblioteca, Áudio, Plugins e arrastar o plugin pra dentro da pasta VST3. Se você estiver usando o Windows, tudo que você precisa fazer é repetir esse mesmo processo. Mas jogar o arquivo dentro de Disco Local C, Arquivo de Programas, VST Plugins. Arrasta pra lá. Depois é só você abrir a sua DAW. No caso aqui, nós vamos abrir o Reaper. Ela vai reconhecer o plugin aqui e aí você vai poder utilizar. No caso aqui, ele disse que não pode ser aberto, porque pode verificar a presença de um software malicioso. No Mac, isso pode vir a acontecer. Quando isso acontecer, o que você vai ter que fazer? Você tem que vir aqui em Ajustes do Sistema, vir em Privacidade e Segurança. E aqui, você vai ter que liberar a opção, tá? Pra poder ele funcionar. Como é que você vai fazer isso? Eu vou clicar aqui em OK. OK. Vou escolher aqui, ó. Abrir mesmo assim. E ele vai abrir. Isso não significa que o software tenha vírus, nem nada do tipo não, tá? Ele simplesmente não é reconhecido pela Apple. Então, a Apple identifica como algo malicioso. Eu vou abrir agora um projeto e a gente vai testar juntos o JS Inflator. Vamos lá? Muito provavelmente você está aqui por um motivo. Melhorar a qualidade das suas produções. A maior dificuldade que a galera enfrenta em buscar isso no YouTube é porque o YouTube tem muita informação. Se você escrever mixagem, por exemplo, vai aparecer milhões de vídeos. O que falta pra você melhorar, de fato, é um método que te mostre um passo a passo pra que você vá desde o início fazendo tudo da forma correta até a masterização. E pra isso que eu tenho um curso chamado Grave em Você Mesmo a Sua Música 2.0. Nesse curso eu ensino desde a escolha do equipamento, como instalar os programas e plugins necessários até a gravação, edição, mixagem e a masterização de uma música completa. Quer aprender como gravar sua música com qualidade? Então clica no link que está aqui na descrição, garanta esse curso com valor promocional e ainda leve de brinde o meu curso de produção de videoclipes, o Grave em Você Mesmo o Seu Clipe, onde eu também ensino um passo a passo pra você gravar o seu clipe com qualidade e conseguir divulgar o seu trabalho, tanto na música quanto com o videoclipe. Ficou interessado? Garanta já que o valor promocional de R$ 89,90 com esse bônus do curso de videoclipe é por tempo limitado. A gente se vê no curso. E esse aqui é o JS Inflator. E é esse plugin assim que ficou com um visual muito parecido com o Sonox Oxford Inflator, né? É bem fácil de usar, ele conta aqui com dois faders grandões, né? Um de In, que é o volume de entrada, e Out, que é o volume de saída. Além disso, ele tem três botões aqui. O In, que se você ligar, você liga o plugin, se você desligar, você desliga o plugin. O Split, que serve pra você splitar o plugin pra ele funcionar, ao invés dele funcionar de uma forma única no áudio todo, ele vai funcionar de uma forma multibanda, trabalhando com as frequências graves, médias e agudas de forma individual ali. E o Clip, você meio que indica pro plugin pra ele não passar de 0 dB, tá? Então, pra ele não clipar. Então, você tem essas opções aqui. Você tem o Effect, que é um knob, onde você escolhe a quantidade de efeito que você quer aplicar do programa, né? De inflar, como o nome, como o programa chama. E a curva aqui, você altera o estilo de processamento do plugin. Além de você ter um oversampling aqui de 8, de 1 a 8, né? Então, vamos lá. Eu vou aumentar aqui, vou mexer nos parâmetros e você vai ver a mágica que ele vai fazer. Olha só que bacana o JS Inflator. Olha quanto ele aumentou do som, né? Sem distorcer nada, né? Muito bacana, né? Plugin simplesmente fantástico. Você ainda tem aqui opções de aumentar o tamanho dele, diminuir de acordo com a tua tela, né? Tem aqui várias opções aqui pra você aumentar ou diminuir o tamanho. É realmente um plugin que vale a pena você ter na sua coleção aí, pra utilizar das mais diversas formas, né? Mas agora eu quero saber a sua opinião. E aí, o que você achou do JS Inflator? Vai baixar, vai instalar? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que ele é muito importante porque eu continuo trazendo um conteúdo relevante aqui pro canal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade. Aproveite e torne-se membro do canal. Por apenas R$ 6,99, você se torna membro e tem acesso a vários benefícios exclusivos. Você também pode colaborar com o canal através do Pix que tá na descrição ou pelo botão Valeu Demais que tá aqui embaixo no vídeo. Não deixe de me seguir também nas minhas redes sociais. Todas elas estão passando aqui na tela e tem o link pra elas aqui na descrição. Sou o Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.